Música Família Matebian, alô de saudoso Jaime dos Remédios de Oliveira e a Goutal em município de Liguesá. Saudoso Jaime dos Remédios de Oliveira, Moris e Reposto Administrativo Forrorem, município de Covalima, e a Loron Rua Nuluresin Lima, Fulano Janeiro, e a Tinan Rihunida, Atusia, Ritu Nuluresin Tolo. Saudoso Hakutu Nis, e a Loron Sanuluresin Tolo, Fulano Março, e a Hospital Nacional Guido Baladares, o Sofre Moras Complicado, no Saudoso Mate, o Idade, Ualu Nuluresin Ritu. E a Loron Sanuluresin Nem, Fulano Ne, Família Saudoso, Loris Saudoso Nisim Mate, Barralot, e a Goutal em município de Liguesá. Molo Cnei Família, Loris Saudoso Nisim Mate, Barralot, e a Igreja Parroquia Imaculada Consensão Balidi, ou de Halomisa Riquien, nebê presídio o seu padre Venancio Pereira, Sijota. E a capacidade administra o meu pensamento, o meu sentimento, a minha atitude, a minha relação com a natureza, com a humanidade e com a Roma. E te agradeço a minha irmã, a graça de vida, que já é meu Oliveira, a minha, a minha predilha, a minha morace, a minha, a minha administração, a minha administradora, a minha, a minha, a minha, a minha e a minha, a benefício da timor-o an, a minha, a minha inteligência, a minha inteligência, a minha moça pedo, a minha inteligência, e transformou o Timor do Barac, e o Moris, e o Moris. Se o Moris transformou o Moris em nosso dia. Oãn que se saudou, Ivete de Oliveira, senti triste teves, tamba lakon aman e dan beha domi em Mahotu. Oãn que se triste é oãn, mas não lakon amã. Em Mahotu tem tudo a ser a nossa domi, a ser a nossa solidariedade, e a ser a nossa amizade com a nossa amã. Agradeço, 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 e com a nossa community. Consultamos ao último. Convito a nossa família, a nossa amizade a nossa amizade com a nossa amizade. Mãe, durante o serviço death amã, agradeço. O serviço Anhã, que nós amamos, durante o tempo portuguesa e Brooks, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL